Fala galera, grande abraço para você que está sempre ligadinho na nossa Rede Mais. Eu estou na área com um ataque, com muito futebol para você nesses próximos minutos, tá bom? Começo com a repercussão dos jogos de ida do primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. A Caldense, já mostrei aqui ontem, né? Inclusive o gol do Jonathan Costa, venceu a Aparecidense por 1x0. E agora pode empatar fora de casa na sexta para avançar para a próxima fase da competição. O técnico Marcos Grippe gostou do resultado, claro, venceu em casa, já que a equipe adotou uma postura diferente para esse jogo, mesmo jogando no Ronaldão. Uma postura mais defensiva. Roda! O esquema era o mesmo, né? Simplesmente só dei o comando para estar mais atento, porque o time gostava de ficar muito com a bola, adianta bastante jogador na frente, né? A gente arrumou essa parte defensiva, né? Do mais, as peças em campo estavam formadas na mesma posição dos outros jogos. Acredito que mais a concentração hoje que eles entraram no campo foi que valeu a pena. Fundamental para a Caldense ter vencido em casa, porque agora, caso não tome um gol fora de casa, estará na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Além disso, a Caldense tem um histórico, né? De jogar bem fora de casa, de encontrar facilidade naquele jogo de contra-ataque. Então a Caldense está mais viva do que nunca, firme e forte, para dar sequência, continuar sonhando com acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Boa Esporte tem uma missão mais complicada, porque no primeiro jogo contra a União, perdeu por 2x0 em Rondonópolis e agora tem que reverter a vantagem do time matogrossense em Varginha no próximo sábado. E a resposta que todo torcedor do Boa quer ouvir é o que aconteceu com o time no último sábado. Vamos dar uma olhada. Isso faz parte do futebol, né? A gente fez um jogo ruim, primeiro jogo, vamos dizer assim, longe do que a gente está acostumado a jogar, nosso desempenho não foi bom. É normal a gente ter que ter uma semana um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais apreensiva, mas a gente sabe da qualidade do plantel, do grupo, ficou um pouco mais difícil a busca pela vaga, mas não ficou impossível. Está aí o Gabardo Júnior, né? Falando sobre esse último jogo, o Boa Esporte não foi bem e agora vai ter que decidir em casa. Eu lembro a você, caso o Boa vença por dois gols de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Por três ou mais gols, caso o Boa vença, aí se classifica direto para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O assunto ainda é o Campeonato Brasileiro, mas agora a Elite, a primeira divisão. Ontem, um jogo fechou essa vigésima rodada. O Internacional venceu o Esporte na Ilha do Retiro. O jogo foi disputado na Ilha do Retiro, em Recife, e o único gol saiu no comecinho da partida. Yuri Alberto cruzou da direita e Patrick completou para a rede. Final, Esporte penúltimo colocado zero, Inter em nono lugar um. Vamos dar uma olhada, portanto, como ficou a tabela depois da vigésima rodada. O Galo é o líder com 42 pontos e 19 jogos. O Palmeiras tem 35 pontos. Flamengo é o terceiro com 34 e dois jogos a menos. O Fortaleza é o quarto com 33 pontos. O Bragantino é o quinto. O Corinthians já aparece na sexta posição. O sétimo é o Fluminense com 28. O Cuiabá, quem diria, hein? É o oitavo colocado com 27 pontos. O Inter, com a vitória de ontem, subiu para a nona posição. E fechando a primeira página, aparece o Atlético Goianiense. Décima primeira posição para o Atlético Paranaense, que tem 24 pontos. Mesma pontuação do Ceará. Décimo terceiro é o Santos, com 23. Juventude também tem 23. O Bahia e o São Paulo têm 22 pontos e fecham ali o limite para entrar na zona do rebaixamento. Z4 hoje que é ocupado pelo América com 21, Grêmio com 19, o Esporte com 17. E a Chapecoense com apenas 10 pontos. O Galo continua na liderança, né? Mesmo o Flamengo com dois jogos a menos. Caso vença esses dois jogos, não chega a pontuação do Galo. E o Cuca foi perguntado justamente sobre isso. Hoje, quem é o principal adversário do Galo na disputa pelo título? Seria o Flamengo? Vamos acompanhar. O Flamengo tem dois jogos a menos. Se vencerem essas duas partidas, encostam. Em contrapartida, a gente vem numa sequência muito boa de 10 vitórias e 2 empates, o que é muito difícil nesse campeonato. Mas eu não diria que é só o Flamengo o adversário. O Palmeiras é o adversário. O Corinthians está crescendo. Qualquer equipe dessas, a própria Fortaleza, pode muito bem dar uma disparada e encostar aí na ponta de cima. É, o Cuca incluiu outros times, mas entendo que nesse momento, Flamengo, Palmeiras, quem sabe, né? Um Fortaleza, mas acho improvável. Eu acho que o título ficaria aí entre esses três clubes, Galo, Flamengo e Palmeiras. A não ser que apareça uma zebra, um time que decole aí nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, o que não é tão provável assim, não. Mas antes de pensar no Campeonato Brasileiro, dar sequência na competição, o Galo está de olho na Copa do Brasil. Amanhã joga em casa contra o Fluminense e tem uma vantagem, com certa tranquilidade. Roda! Na primeira partida, a equipe mineira venceu por 2 a 1. A gente sabe que mata-mata tem que estar muito ligado. A gente tem vários exemplos aí de times que ganham o primeiro jogo e no segundo acabam sendo eliminados. Então, é importante a gente entrar ligado. A gente sabe que cada jogo a gente tem que estar provando. Futebol é assim. Futebol não tem... A gente não pode relaxar. Relaxar. O Galo não pode nem pensar nisso. Apesar de ter a vantagem do empate. É um jogo muito difícil. A gente sabe como é difícil enfrentar o Fluminense. A gente tem o exemplo de como foi contra o Bahia lá. Eu acho que o segundo jogo é um jogo muito perigoso. Os cariocas vêm animados para o confronto. Não perdem há quatro jogos e venceram o São Paulo na última rodada do Brasileirão. A gente sabe que o favoritismo hoje, pelos investimentos, por tudo que eles têm feito hoje, é o Atlético. Mas eu tenho um time muito, muito corajoso. Uma disputa que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Aqui em Minas Gerais, eles seguem ambiciosos. Não querem ficar de fora de nenhuma competição. Quero ganhar tudo que a gente está jogando. Acho que a gente não tem que ter preferência por nenhum. A gente tem que pensar em ganhar todos. E eu acho que não é só o pensamento meu, mas principalmente de todos que estão aqui no clube. Esse jogo Galo e Fluminense amanhã, 7 da noite, no Mineirão, na ida. Nós vimos aí na reportagem 2x1 para o Galo, que tem essa tranquilidade, a que eu me referi, de poder jogar pelo empate. E jogando tranquilo, solto, no contra-ataque, acredito eu que o Galo é favoritíssimo para passar de fase também na Copa do Brasil. Copa do Brasil, que já tem jogo de volta hoje. É isso mesmo. Está a confirmação na tela do ataque para você. Às 9h30 da noite, tem Santos e Atlético Paranaense, jogo na Vila Belmiro. Na ida foi 1x0 para o Furacão. Portanto, se o Santos vencer por uma diferença mínima, teremos pênaltis. Um empate ou uma vitória do Atlético Paranaense dá a vaga ao Furacão. Agora o Cruzeiro. Um ex-jogador do time Celeste falou sobre o momento atual do clube. E olha, o lateral esquerdo, o ex-lateral esquerdo Gilberto, não acredita não que o Cruzeiro suba ainda esse ano para a Série A do Brasileiro. Gilberto da Silva Melo, ex-jogador da Seleção Brasileira, campeão mineiro com o Cruzeiro em 2011 e vice-brasileiro em 98 e 2010. A frustração é grande ao ver o clube em uma incansável crise. Quando o Cruzeiro caiu para a Série B, já foi um espanto. Então, eu disse assim, pô, caramba, caiu. Vai jogar a Série B. E aí, na minha cabeça, eu disse assim, vai retornar no ano seguinte, né? E aí, não aconteceu. E aí, a gente vê que o Cruzeiro está passando mais um ano na Série B e com uma possibilidade mínima de acesso. Gilberto confessa que antes do rebaixamento do clube, em 2019, chegou a aconselhar alguns jogadores importantes daquele elenco. Eles eram os que tinham que mandar dentro do grupo, né? Porque eram eles, né? E o Leão me dizia, não, Giba, pô, a gente fazia, a gente tentava aqui, mas foi complicado. É muito jogador sem entender a tradição do clube, sem entender o significado de vestir a camisa do Cruzeiro. Com o professor Luxemburgo no comando, o ex-jogador acredita que o Cruzeiro pode dar a volta por cima. Eu acho que com a chegada do Luxemburgo, do Ricardo Rocha, eu acho que dá uma força maior para o clube. Mesmo sabendo das dificuldades, porque já encontraram o clube em dificuldade, mas a gente vê uma possível melhora para o outro ano. Porque esse ano, ainda assim, fica muito difícil para o Cruzeiro. É difícil cravar que o Cruzeiro não vai subir esse ano, né? A gente tem o exemplo do Botafogo, que nos últimos 11 jogos, venceu 9. Caso dê uma arrancada como essa, o Cruzeiro tem chances. É difícil? É muito difícil. Mas eu acho que ainda o time Celeste não pode jogar a toalha, não. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta aqui na Rede Mais com o programa Ataque. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho